A honra do homem é barba, mas já vi barba de bode Eu já vi um galo índio apanhado, galo rode Já vi homem cabeludo, já vi mulher de bigode Já tô cansado de ver, esse tal de ei, 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 perder pro nosso bagote Eu já vi onça pitada, o terror do meu sertão Já vi caboclo valente, cortar ela de facão Meu peito tem dois amor, mas não tem dois coração Eu já vi alguém medroso, transformar num perigoso Por causa de uma paixão Vi fama do lampião quando foi rei do cangaço Sua fama foi vencida na ponta de um balaço Pois tem força no pescoço, mas gaúcha é o rei do laço Eu já vi tanta mandinga, mulher tem força na língua Mas não aguenta o abraço Já vi muito homem rico viver às custas do pobre Eu já vi muitos mendigos no passado, já foi nobre Já vi coisa em segredo, que aparece quem descobre Nossa linda natureza, não se compra com a riqueza E o dinheiro não encobre Já vi soldado valente no cabo de uma metralha Já vi caboclo valente brigar no rabo de arraia Tem malandro perigoso, pra jogar uma navalha No braço desta viola, os coração nós consola E a nossa fama se espalha E a nossa fama se espalha